O projeto Sons do Bosque encerrou a sua segunda temporada de apresentações em Pindamonhangaba. Criado e realizado pelas Jingo Produções, o projeto visa fomentar a cultura musical na cidade com shows em espaço público e de livre acesso a todos. Conforme explica Maurício Folter, um dos produtores do Sons do Bosque. Ano retrasado em 2017, a gente tinha vontade de ter um espaço para as bandas tocarem aqui em Pindam, porque não tinha lugar para tocar. Então veio a ideia do Sons do Bosque, ele foi feito tudo pela iniciativa privada, atrás de patrocínio. Conseguimos de janeiro a junho do ano passado, só com músicos da cidade. Esse ano, 2018 que passou, teve o edital, nós conseguimos ganhar esse edital e aí trouxemos de novo o Sons do Bosque para essa segunda edição. Após a temporada 2018, realizada com patrocínio privado, o Sons do Bosque foi aprovado pelo edital de linguagens artísticas do Fundo Municipal de Políticas Culturais de Pindamonhangaba. O que tornou possível a temporada 2019, com bandas e estilos musicais variados. Lia de Oliveira explica como foi feita a escolha das bandas para a segunda temporada. A nossa seleção foi pensada da seguinte maneira, a gente que gostaria de levar música boa e também unir a cultura, né? Tanto é que teve jazz, teve samba, teve pop, rock and roll, foi bem variado mesmo para poder alcançar todos os estilos. Então foi pensado mais ou menos dessa maneira, levar entretenimento, mas unir a cultura. A primeira apresentação aconteceu no mês de janeiro, com a Sunset Strip. A banda trouxe uma seleção de grandes clássicos do rock internacional. No mês de fevereiro, foi a vez da Fusão de la Musique mostrar o seu repertório misturando jazz com outros ritmos. Já em março, a própria Lia de Oliveira trouxe todo o seu gingado em canções populares e até autoral, para celebrar o mês do carnaval. Ela explica como foi a experiência de também cantar nos sons do bosque. Foi muito massa demais ter se apresentado no bosque, porque já está na segunda edição. Como nós fazemos esse projeto, eu também queria ter a oportunidade de mostrar meu trabalho. Foi sem custo para o edital, então a gente se apresentou gratuitamente e tivemos a oportunidade de também colocar a nossa música, a minha imagem, a minha música, no sons do bosque. Então foi uma oportunidade muito bacana. O mês de abril foi reservado para a galera do Glesvia, com rock instrumental, ampliando ainda mais a variedade de estilos musicais desta temporada. No encerramento do projeto, Ecclson Pérez, acompanhada da banda Overbeat, foi quem animou o público no Bosque da Princesa. Sucessos que marcaram gerações e novidades como Shalom de Lady Gaga, fizeram parte do repertório. Ao final de mais uma temporada, Lia aproveita para agradecer a todos que contribuíram para o sucesso de mais um Sons do Bosque. Olha, fica primeiramente, eu tenho que falar, né, o Maurício, que é meu companheiro. Sem ele, essa ideia não teria se concluído, né, da nossa mente para o papel. E segundo, depois, a Prefeitura de Pina Manhangaba, que também teve o dedo dela, um apoio muito grande. Tudo que a gente precisou, desde a energia elétrica, o espaço, tudo. Então a gente também tem que agradecer a Prefeitura, o Departamento de Cultura, ao Semir Palma, a Rebeca, todo mundo que está aí envolvido para ter nos ajudado. Depois, terceiros, as bandas, entendeu, todo mundo que ajudou, que contribuiu, mesmo nas dificuldades, quando houve, entendo, estava todo mundo sempre muito disposto. Então todas as bandas, fica aqui meu beijo para vocês, vocês são massa demais. E toda a equipe que trabalhou com a gente, a equipe técnica, o Marcos, o Rafael, a vocês do Portal R3, que, nossa, caraca, estava sempre aí presente, postando tudo. Então, acredito que sejam todos esses. Se eu esqueci de alguém, ó, fica aí que está na minha mente, hein. Com dois anos de sucesso, será que uma terceira edição dos Sons do Bosque poderá acontecer? Essa a gente deixa como surpresa, quem sabe uma terceira edição ano que vem, mas vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Naquela tarde de domingo fez o povo inteiro cantar, fez o povo inteiro cantar, fez o povo inteiro cantar, fez o povo inteiro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho